Você já deve ter assistido MiiB ou Homem de Preto, né? Aquele filme que fala sobre uma agência super secreta que monitora alienígenas e protege a Terra de ameaças paranormais. E os caça-fantasmas, vocês já ouviram falar? Aqueles caras que tem uma empresa especializada em casos sobrenaturais e vão atrás de fantasmas. Bom, Homem de Preto e Caça-Fantasmas existem na ficção. Mas e se eu te contar que supostamente existe uma agência aqui na Terra que faz quase a mesma coisa que eles? Você iria acreditar? Conhecida como Fundação SCP, ela protege a humanidade de seres e objetos sobrenaturais. E dentro dessa fundação, várias anomalias sobrenaturais já foram registradas. E segundo as histórias, existe uma que é tão poderosa e perigosa que se for libertada, nem mesmo a fundação poderá contê-la. Então galera, já se prepare aí porque no vídeo de hoje vocês irão conhecer um pouco mais sobre a Fundação SCP. Mas antes, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, deixa logo seu joinha! Ah, yeah! Deixa o joinha aí porque tá começando o especial de Halloween. Uma semana cheia de vídeos de terror. E agora então vamos para o vídeo. Puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, criatura monstruosa Marques. Opa, olha só o Daniel, susto molo! E hoje galera, iremos falar sobre uma fundação fictícia que trabalha buscando objetos e entidades paranormais. Tirando esses objetos de circulação com o intuito de proteger a humanidade. E além disso, também essa fundação protegeria essas anomalias para que elas não caíssem em mãos erradas. Pois alguns objetos são tão perigosos que poderiam criar um colapso global, caso caísse nas mãos erradas. O site da fundação possui mais de 5 mil registros de situações e seres sobrenaturais. E até mesmo um registro que dizem que pode ser uma grande ameaça global. E dentre dessas anomalias existem desde as mais simples, que são objetos que parecem inofensivos, até as criaturas mais monstruosas e assustadoras, que parecem ter saído de filmes de terror. A maioria das anomalias registradas na fundação já foram capturadas e atualmente estão em vigilância. Mas ainda assim existem algumas criaturas e objetos que estão assoltas por aí, em algum lugar do mundo. E também algumas que mesmo estando em vigilância, apresentam um enorme perigo. Mesmo presas dentro das instalações de segurança. Mas galera, que objetos são esses? Que anomalias são essas que podem ser bastante perigosas? Bom, antes mesmo de vocês conhecerem esses objetos paranormais, precisamos conhecer melhor o que é a fundação SCP. E antes de conhecer melhor o que são as SCPs, você precisa clicar no link misterioso que tá aqui embaixo. Clica lá e conheça a novidade do Você Sabia. Tem que ser rápido, hein galera. Dá uma pausa no vídeo, clica aqui embaixo no primeiro link, coloque lá todas as suas informações e em breve você terá novas notícias de um novo produto do Você Sabia. Bom, veja lá que tenho certeza que você vai gostar. Então agora vamos conhecer essa fundação. A fundação SCP Essa fundação secreta é responsável por controlar e capturar coisas que tem algum tipo de coisa paranormal. Como vocês já entenderam, alguma anomalia, algum objeto, alguma coisa, pode até mesmo ser uma pessoa, um lugar, que não é normal, que tem algo a ver com o sobrenatural. Essas coisas podem ser desde seres de outro mundo, ou também de outra dimensão, sei lá. Até mesmo objetos com poder e sobrenaturais. Ou objetos amaldiçoados, malignos, coisas do tipo. E lá também são registrados os lugares que acontecem fenômenos estranhos. Lugares que desafiam as leis da natureza. E o objetivo dessa fundação, galera, é justamente localizar, conter e registrar todas essas anomalias. Anomalias essas que podem causar alguma ameaça para os seres humanos, ou até mesmo para todo o planeta. E é daí que vem o nome SCP. Secure, Contain, Protect. Ou segurar, conter e proteger. E aí uma vez que essa anomalia é pega, registrada e contida, ela recebe a sigla de SCP. Após esse procedimento, o SCP é estudado, e quando descoberto o que é, é colocado na sua classe de objeto. E essa fundação não seria controlada por nenhum país, ou por nenhum governo em específico. Isso porque ela também operaria de forma clandestina, fora de qualquer jurisdição e restrição. E segundo a própria fundação, a missão deles é a seguinte. Manter a normalidade, para que a população civil mundial possa viver e continuar com suas vidas diárias, sem medo, desconfiança ou dúvida em suas crenças pessoais. É tipo Mib mesmo. É mesmo mesmo. É, ó, tem mais texto, lê aí, ó. E para manter a independência humana de influências extraterrestres, extradimensionais e outras extranormais. Eles querem que o ser humano fique longe de coisas paranormais. Eles querem que tudo continue da forma que está, sabe? Normal. Os seres humanos de boa, os aliens também de boa, ali controlados. As outras criaturas separadas da gente, né? Entendi. Se é que essas coisas existem de verdade, né galera? Então vocês já entenderam que essa fundação existiria de forma secreta para nos proteger. De coisa sobrenatural e do outro mundo. E como falamos agora em pouco, galera, toda anomalia, todo lugar estranho, objeto, qualquer coisa paranormal que é capturada, recebe a sigla de SCP, seguido de um número que corresponde à ordem do seu registro. Agora então vamos conhecer algumas SCP que foram registradas. Os SCPs. Esse assunto, amigo, é muito grande, muito complexo. É tipo uma... O lar de várias campifastas, sabe? De várias histórias da internet e tal. Tem muita coisa sobre isso. Mano, tem muita coisa... Muita coisa legal. Muita coisa que não faz sentido. E muita coisa também macabra, sabe? Assustadora. Se vocês quiserem, a gente pode transformar esse lance de SCP em um quadro aqui do canal. Explorando as maiores e as melhores, as mais bizarras, as mais complexas, as mais misteriosas, SCPs que existem no mundo inteiro. Vamos falar de algumas aqui? Vambora, vamos lá. Ó, exemplos de SCP contidos. Alguns exemplos, ó. Vamos lá. SCP-035 é uma máscara de comédia cujo quem se aproximar terá uma imensa vontade de colocar em seu rosto. Beleza. Tipo a máscara de uma máscara. Quando colocada, começa a escorrer um líquido preto viscoso por seus olhos e boca. Esse líquido faz o indivíduo apodrecer lentamente. Caraca. Caraca. A máscara pode falar sendo muito amigável. Meu Deus, eu quero pesquisar. Dá pra fazer vídeo só sobre cada coisa. Tá junto com quem? Com... O que é esse aí do... Do peixe negro aí e azul? Ah, é o 49. Você quer ver o que é? Vamos ver. SCP-049. Ó, ele é da classe Euclídeo. Ele é contido em uma célula de segurança. no setor de pesquisa 02, da área 19. Deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. É um cara, né? É um indivíduo. É um elemento. Durante o transporte, o SCP-49 deve ser equipado com um traje de restrição de classe 3, incluindo um colar de travamento e restrições de extensão. O cara fica totalmente imóvel. E monitorado por não menos que dois guardas armados. Caramba. Não é brabo. É uma entidade humanoic, com cerca de 1.9 metros de altura, que tem a aparência de um médico da peste negra medieval. É o corvo do 11BX. Não, mas não é o corvo Spragues, a criatura de Sete Alegras? Também. A gente tá misturando as histórias, galera. Mas vamos continuar lendo. Possui estrutura esquelética humanoide sob uma camada externa. É capaz de falar em várias línguas, embora prefira o inglês ou o francês medieval. Mano, dá pra fazer um vídeo sobre cada SCP, mano. Tipo isso, os melhores, né? Como foi o início do registro, ó, quando ele foi capturado, ó. Então, como deveria não começar uma introdução? A entrevista com o cara, velho. Que brisa, amigo. Mano, vamos fazer um vídeo. Vamos fazer vídeo de tudo, de cada um desses SCPs aí, velho. Fala o número aí, galera. Fala o número aí. Cinquenta e cinco. Vai. Cinquenta e cinco. É algo que faz com que qualquer um que o examine esqueça as suas várias características, tornando-o indescritível, exceto em termos do que não é. Não dá pra saber o que ele é, porque sempre que você vai mexer com ele, ele vai apagar a sua memória. Entendi. Então, você vai perder... Não sabe o que que é. Não sabe o que é. É uma anomalia que acaba com a memória, as características. Eu acho que ele sabe o que que é? É aquele bagulhinho que tira foto do flechinho. Tipo isso. Então, por exemplo, ele tem característica que tem um olho grande e o nariz comprido. Quando você conversa com ele, você esquece as características que ele tem. É. Ó esse aqui, o oitenta e sete, lê aí, ó. É uma escada que aparenta descer infinitamente. A escada é habitada por SCP-087-1, que é descrito como um rosto sem boca, pupilas ou narinas. Então, esse oitenta e sete, além de ser um lugar, ele ainda abriga um outro SCP, que é o oitenta e sete traço um, um rosto sem narina. Que louco. Vamos falar mais alguns aqui e aí a gente finaliza? Porque aí depois a gente pode fazer os vídeos só das SPCs aí que vocês escolherem. SPC, mano. Toda hora eu falo SCP, galera. SCP. SPC é o que? Serasa, pô. Quando você tá com o nome sujo? É, tem que limpar, pô. Deve ter, então, um SPC do nome sujo. Eu de cima, 3008, interessante. Tá, então vamos ler o 3008. É. É uma loja de imóveis da IKEA, cujo espaço interior é infinito, sem limites físicos externos. É Minecraft. Entrou lá dentro e já era. Um limbo. Fazendo com que todos aqueles que aderirem no local fiquem presos, não sabem mais como sair. Ué, é uma loja que prende as pessoas que vão comprar. Na loja existe uma civilização rudimentar composta pelas pessoas que estão presas dentro dela. Entendi. Funcionado, mano. Ah! Ó, 939. É um tipo de espécie de lagarto que possui coloração avermelhada, o qual repete a última fala da sua vítima após matá-la. Crem! Oxi! Ele te ataca, aí você fala... Ai meu Deus! Ai ele... Ai meu Deus! Que loucura, velho. E ó, tem muito mais, hein? Vamos ver outra SCP aqui. É um tipo de livro que leva pessoas para lugares desconhecidos depois de ter lido um certo número de páginas. Ih, parece o livro do Você Sabia, velho. Só que o livro do Você Sabia não vai te levar pra lugar desconhecido nenhum. Não vai, não. Além para os mais altos patamares do conhecimento, né, velho? No máximo vai te levar pra sete além, velho. Não. Não vai também, não. Vai te levar pra um futuro promissor. Mas vamos ler essa SCP. Depois de sumir com sua vítima, ele desaparece, reaparecendo em lojas de livros espalhadas pelo mundo. Você vai lá e compra o livro, aí você lê uma, duas, três páginas, aí você some. E o livro? Também some. Aí ele reaparece em alguma loja lá, pá, do lado do livro do Você Sabia. Aí você olha pro livro, olha pro livro do Você Sabia. Lê o livro do Você Sabia, né, mano? Pelo amor de Deus. Aproveita aí que tá na descrição o link aí. Não vai querer sumir e desaparecer, né, galera? E tem, mano, uma aqui ó. Essa daqui é a mais perigosa. SCP-2317. Um dos SCPs mais perigosos já registrados. Será que a gente conta agora? Vamos contar agora ou no próximo vídeo? Ah, não sei não, quem decide é nóis. Então tá bom, vai ser no próximo vídeo. É isso, galera. Vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bom que a gente pode fazer vários vídeos. Então, galera, esse podemos dizer que foi o primeiro episódio de um novo quadro, de uma nova série que vamos fazer aqui no canal. É claro, né, se vocês gostarem, deixarem bastante likes aqui. Se tiver mais de 500 mil likes, então, a gente vai voltar em breve com novas SCPs. Podemos trazer várias ou até mesmo pegar algumas que têm uma história maior e fazer um vídeo somente contando a história de cada SCP pra vocês. Mano, tem umas aqui que explicam o tamanho da criatura, como ela foi encontrada, quando ela foi encontrada, o que que eles conversaram, onde ela tá mantida presa, o que que ela faz, qual que é a característica dela. Ah, ela gosta de comer pão de manhã, sabe? Tem umas coisas muito detalhadas. Que pode acabar virando um vídeo exclusivo. Então, se vocês quiserem que a série continue, deixe o seu like aí embaixo. E galera, só pra deixar claro, lembrando todos vocês, que essa fundação SCP, nada mais é do que um gigantesco banco de dados, com várias histórias que nunca foram comprovadas. E aí, no meio, tem de tudo, né, galera? Histórias da internet, muito mais elaboradas e complexas, mas que acabaram sendo criadas por alguém. Alguém ou até mesmo várias pessoas. Pois o site, hoje em dia, é uma fundação muito grande, com vários funcionários, vários editores, vários revisores, tudo pra deixar aquelas histórias o mais completo possível. Para assim, as histórias ficarem sempre parecendo que são reais. Mas como é um assunto bastante interessante e legal, com muitas histórias em muitos lugares e criaturas e personagens... E também um dos assuntos mais pedidos por vocês nos últimos tempos, trouxemos aqui esse vídeo pra vocês, beleza? E é isso, galera. Se gostou então do vídeo e quer mais vídeos como esse, que a série continue com várias SPCs novas, deixa o seu like aqui embaixo e também compartilha esse vídeo. Não se esqueça também de conhecer o novo livro do Você Sabia? O link está na descrição. E é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Veja outros vídeos do canal ou aguarde o próximo vídeo que vai sair em breve. Nos vemos amanhã então, galera. É isso tudo, pessoal. Valeu! E aí